Olá, amigos do meu canal do YouTube Magia Cigana. Eu sou a mãe Michelle da Cigana e estou aqui hoje para falar para vocês algumas dúvidas que eu tenho recebido no meu canal do YouTube. Se você ainda não é nosso inscrito, inscreva-se, tá? Clique em inscreva-se no nosso canal, coloque seus dados ali e passe a receber sempre as atualizações aqui da Magia Cigana, todas as novidades, tudo de bom que acontece aqui na casa. Todos os eventos, ali eu sempre vou postar vídeos sobre simpatias e você também pode fazer sua consulta de cartas ou búzios aqui na casa, entrando em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 519728-0478. E o meu site, Conheça Melhor a Magia Cigana, é www.magiacigana.net. Vamos lá então, pessoal, nas dúvidas, tá? As pessoas mandam muitas dúvidas sobre amarração amorosa, se é do mal, se é do bem. Mãe Michelle, eu posso amarrar, eu devo amarrar, eu não devo amarrar. A pessoa não pode, gente, em primeiro lugar, fazer uma amarração amorosa e ficar se torturando. Ou faz ou não faz, tá? Como eu já falei em outros vídeos, o que que não pode? É amarrar alguém que não te ama realmente, tá? Por isso, aqui, ó, tem uma das perguntas, ó, que diz assim, ó, qual é o primeiro passo de uma amarração? O primeiro passo é o jogo de cartas. A pessoa, às vezes, manda pra nós um WhatsApp, um e-mail, manda falar no Facebook ali, uma mensagem. Quanto é uma amarração? Gente, não se preocupem com o valor da amarração. Se preocupem se vai funcionar ou não. A amarração, ela não pode ser feita assim. Qualquer pessoa da internet ou qualquer pai de santo que de boca te falar o valor de uma amarração, essa pessoa só quer o teu dinheiro. Assim como aqueles sites que diz, cobramos após o resultado, mas ele cobra o material antes e depois ele some. Ele nunca mais fala contigo, ele não te dá mais assunto. Ou fica cobrando materiais e materiais e materiais que não existem. Amarrações que não serão feitas, tá? Então, o primeiro passo pra uma boa amarração é jogar. Porque no jogo de cartas, aqui eu trouxe hoje o baralho, vamos dizer, eu vou ver em qual entidade vai... Qual entidade tá disposta a trabalhar na tua amarração? Se o teu amor tá precisando ter mais desejo sexual, se ele tá precisando ter mais libido, se ele tá precisando pensar mais em ti, se ele tá precisando mudar alguma coisa no pensamento, se ele foi afastado por feitiço, daí não é uma amarração, é uma limpeza. Então, gente, tudo depende da consulta. Esse é o primeiro passo pra amarração dar certo, tá? E falando em consulta, vamos tomar cuidado com gente que joga muito barato. Tem gente que nem sabe o que tá te dizendo, quer te ludibriar, te enganar e cobrar qualquer valor pra jogar. Gente que trabalha bem valoriza o seu trabalho, tá? Outra pergunta aqui, das mais... As perguntas eu trouxe as mais... Assim, as dúvidas maiores, né? Dos nossos telespectadores. O que faz uma amarração dar errado? Bom, o que faz dar errado é tu jogar hoje com a mãe em A, depois amanhã com a mãe em B, depois com a mãe em C. Gente, jogou com o pai fulano. Seja quem for, decidiu fazer um trabalho com ele, confia no prazo do trabalho dele. Não sai jogando, porque as entidades, elas são como nós, como muitos vídeos eu já expliquei, né? Você que não conhece meu canal, tá vendo pela primeira vez os vídeos, eu sempre explico, a entidade, ela também se magoa, né? Como tu chama uma doméstica pra limpar a tua casa, ela chega pra trabalhar, tu achou que ela não ia, tu chamou outra. Fica as duas tonteando, uma não limpa direito, pra colocar a culpa na outra. A mesma coisa, nenhuma entidade gosta de chegar pra trabalhar onde já tem outra entidade trabalhando. E aí, nem o pai de santo A, nem o pai de santo B, vai conseguir te dar o resultado, porque vai dar um choque espiritual e tu não vai conseguir o teu resultado. E com certeza tu vai colocar a culpa no pai ou na mãe de santo. Ai, a fulana é... Primeira coisa é charlatão, não é charlatão, é tu que não soube esperar o tempo, que joga aqui, joga ali, joga lá, e quer fazer trabalho em tudo que é casa. Não funciona, tá? Vai dar choque espiritual e não vai funcionar. Quanto tempo dura uma amarração? Depende de qual amarração, pessoal. Entendeu? A amarração, ela pode durar um ano, ela pode durar sete anos, depende de qual material será usado. E aqui na Magia Cigana, a gente faz as amarrações pela linha cigana, né? Que não... Que é com flores, frutas, perfumes. Mas a gente também faz amarrações mais fortes, onde a gente usa aves, usa cabrito, usa bode. A gente faz aquilo que é necessário, que aparece no jogo de cartas. Às vezes as pessoas estão buscando algo que não estão conseguindo com rapidez, a gente tem que ir pra um trabalho, logo pra um trabalho mais forte, né? Que é um quatro pé, que a gente chama, que é o cabrito, que é o bode, né? Matar pra Pombagira, matar pro Exu, unir realmente esse casal de uma maneira muito forte, tá? Pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou fazer um segundo vídeo, então, daqui a pouco, falando sobre os tipos de amarrações, aí a gente pode aprofundar nesse assunto, tá? Um segundo vídeo aí. Qual o tempo do resultado... Quanto tempo dura... Ah, o tempo do... Quanto tempo dura, tá? Daí depende do trabalho que for feito. Tempo de resultado, gente. Um trabalho pode ter resultado desde a hora que ele for feito, né? Como eu já disse, às vezes eu fiz um trabalho com uma menina na lotação, o cara já ligou pra ela quando ela tava indo embora da minha casa. Mas o tempo espiritual é muito do merecimento de cada um, pode ser 7, 14, 21 dias, 28 dias, né? Porque o tempo espiritual é diferente do nosso tempo humano. E o que importa, gente, é o que funcione, fazer uma amarração com uma pessoa séria, uma pessoa que vai te trazer o resultado, porque essa história de trago o seu amor em três dias pode existir, pode. Mas não é em três dias, tá? Isso aí pode ser muito ilusório. E esses cartazes de poste aí que você vê por aí, muitas das vezes é mentira. A gente não pode dizer o tempo. É 3, é 7, é 21. Porque se eu te falo três dias, tu sai da minha casa contando com três dias. Se acontece com sete dias, tu já tá possuído. Tu já tá, ah, a mãe Michelle me enganou, a mãe Michelle me mentiu, ela falou três dias e com sete, tu já tá me odiando e aí a pessoa vem pra ti. Então, assim, ó, é da hora que é feito o trabalho, o resultado, até 21, 28 dias, tá? Podendo dar uma variadinha, às vezes, pelo tempo da entrega do trabalho. Funciona a amarração, mãe Michelle, pra pessoa evangélica? Funciona sim. Não importa a religião da pessoa, dá pra amarrar? Dá, tá? Funciona a amarração à distância? Com certeza, né? Quem que faz amarração? É as pombagiras, é os Exus, é os ciganos. Eles são espíritas, eles podem estar presentes em qualquer momento. O teu amor pode estar dormindo lá do outro lado do mundo e o Exu ir lá, o a pombagira ir lá, trabalhar aquele encanto pra trazer ele de volta pra ti, pra colocar tu nos pensamentos, né? Pra fazer ele sentir a tua falta. Então, gente, o espiritual, ele pode estar presente em qualquer lugar, em qualquer momento, tá? Então, fica aí esse vídeo, espero ter colaborado. Mandem suas dúvidas, suas sugestões, que eu estarei fazendo mais vídeo tirando as dúvidas de vocês. E acompanhem o próximo vídeo, tá? Que é os tipos de amarração. Aí vai ser bem legal, vai ser um complemento desse aqui. Quer tirar dúvida? Quer saber se dá pra amarrar o teu amor? Às vezes não é uma amarração, gente. Às vezes a gente precisa harmonizar, às vezes a gente precisa só limpar, desmanchar a magia que foi feita pra separar os casais, tá? E tá chegando os dias dos namorados, né, gente? Não dá pra ficar sozinha. Não dá pra ficar solteira. Entre em contato 5132286527 513237268 Nossa página do Face é Mãe Michele da Cigana. O meu canal do YouTube é Magia Cigana. Inscreva-se aqui. E o WhatsApp da casa 5197280478 Você pode pagar a sua consulta até no PagSeguro nos cartões de crédito. Então, não tem motivo pra não consultar a sua vida sentimental. Um beijo até o próximo. Música 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 Música